Com esse vídeo você realmente vai melhorar muito, já que te daremos 10 dicas insanas e apelonas que os profissionais fazem, mas que você não. E claro que precisa implementá-las o quanto antes. Já aperta no botão do like que com certeza esse vídeo vai te ajudar. E me fala nos comentários qual é o teu pró preferido no Fortnite. Pra mim, o PHzinho é o melhor. Dito isso, bora pras informações. A movimentação perfeita. Essa parte é esquecida pela maioria das pessoas, porém, é realmente muito importante. Tanto quanto que esteja inscrito aqui no canal, que sempre trazemos as melhores dicas do jogo. Enfim, ao contrário do pensamento popular, a movimentação de verdade é uma das mecânicas mais vantajosas de todo o jogo. Já que com ela você consegue despistar o inimigo enquanto faz dano nele sem sequer que ele consiga ver um pixel teu. Alguma vez levou dano de um cara que fez um pique do ombro direito na perfeição? Pois bem, essa é uma característica obrigatória pra um profissional. E realmente não é muito complicado de aprender, pois depende mais de memória muscular. Pra aperfeiçoar a movimentação, é bom que treinem diariamente em percurso específico disso. Sendo um código bom que eu recomendo o 6463-0324-3788. Nele você encontra as melhores presets pra tirar estando escondido. E o objetivo é eliminar os robôs sem levar dano nenhum. E o nosso objetivo é dar skis grátis a vocês. Então comentem agora mesmo o nick da Epic Games que escolheremos os ganhadores assim. E claro, se quiser ajudar a iniciativa do canal, porra pra colocar o código PROTAGAMES na loja de itens. Pra ganhar, não precisa apoiar. Mas mesmo assim, fortalece aí nosso code na loja do Fortnite, parceiro. Você gosta de jogos playing during, mas ficou decepcionado com suas experiências anteriores devido a baixa qualidade? Então você tem que conhecer o Heroes of Metaverse, um dos jogos mais hypados do ano. O jogo é um RPG 3D gratuito com mecânicas de roguelike e a economia baseada em criptomoedas. Nele você vai poder batalhar contra grandes inimigos, receber recompensas em criptomoedas e NFTs, participar de competições e ter uma experiência similar aos dos grandes jogos tradicionais. E o mais legal de tudo é, se você entrar no Discord, estão ocorrendo diversos eventos com prêmios em NFTs e criptomoedas grátis. Não perca a oportunidade e acesse agora o link na descrição. O Parkour no Momento Exato Alguma vez você já usou a escalada corretamente em uma briga? Foi na sorte ou de propósito? Pois bem, como outras habilidades do jogo, existem inúmeras jogadas possíveis e estipuladas com o Parkour. Chegou o momento de que você comece a realmente aprender a dominar elas então. O primeiro passo é se obrigar a usar mais a nova mecânica enquanto está construindo ou passando por construções. Mas não se esqueça de garantir a proteção, pois da forma normal, existe um delay entre usar as mãos para subir e pegar o mapa novamente para construir. Porém, é claro que eu vou te dar um segredo insano, digno dos nossos professores do curso completo e exclusivo, já que eles são profissionais de renome que ganharão até a FNCS. Se liga só, a melhor forma de minimizar o delay é tocar dois botões específicos praticamente ao mesmo tempo. Se quiser, por exemplo, escalar e construir, esses são os que apertará, mas se a ideia for escalar e atirar, daí no caso seria o botão no qual escala e no qual pega a arma na mão. O Micro Ajuste Obrigatório Todos os melhores jogadores do mundo sabem sobre esse ponto, e se começar a prestar atenção nas suas gameplays, verá que sempre usufruem ao máximo dele. O Micro Ajuste é feito segundos antes de atirar, e é o que te garante ter uma consistência muito boa de acertos na cabeça, tirando então o máximo de dano. Grande parte dos jogadores é muito apressada e acaba colocando o dedo no botão de tiro no primeiro milésimo de segundo possível. Porém, isso na maior parte das vezes é errado, principalmente se não tiver uma SMG, já que em vez de fazer 185, faz o famoso 30 de dano. A ideia central por trás da técnica está em centralizar a mira antes. Porém, não me entenda mal. Não tô falando pra que fique milênios apontando não, parceiro. Você tem que trabalhar ao máximo o teu reflexo pra minimizar o tempo de resposta. Uma forma perfeita que vários prós usam é o matchmaking do mapa de somente HS do Paint View, que se você é inscrito da prota já conhece esse mapa perfeito de treinamento. Mas pra refrescar a memória, eu vou falar o código, que é 3329-5130-6548. Se ainda não tem ele nos teus favoritos da Biblioteca do Criativo, precisa correr e deixá-lo. Da mesma forma que precisa aproveitar a oferta especial das aulas exclusivas sobre todos os assuntos do jogo. Vamos deixar um link na descrição para que você tenha acesso ao melhor treinamento de Fortnite do Brasil. Então não se esquece de dar uma passada lá. Mas agora, bora falar do... Você sabia que o momento mais frágil de qualquer estrutura é nos primeiros segundos após a mesma ser resetada? Pois bem, essa dica é uma via de mão dupla e você deve sempre obedecer as regras que eu vou dizer. Memorize agora mesmo que qualquer construção de qualquer material pode ser destruída facilmente com um só tiro com qualquer arma do jogo assim que a mesma for resetada. Treine o timing para roubar as estruturas do inimigo nesse período então, que várias vezes consegue pegar o mesmo de surpresa assim. E devido a esse exato mesmo problema, já aprenda a memória muscular de apertar o botão de reset já segurando a tua construção. Uma forma boa de treinar é no criativo com uma simples parede. Fique fazendo a sucessão de editar, resetar e segurar ela no modo de construção. E quando ficar craque nisso, adicione o tiro rápido após o edit sempre lembrando da movimentação da dica 1 do vídeo. Mas agora partiu para a dica 5. O segredo do correto VOD review. Esse termo se refere ao fato de rever as partidas já acabadas por gravações ou modo replay. E tem como objetivo estudar quais foram as decisões corretas e quais foram as erradas. Sempre aprendendo e pontuando que deveria ter sido feito de diferente para garantir a maior vantagem possível. Mas sabia que os melhores do planeta contam com um segredinho nessa parte? É claro que eu vou te falar qual é. Então te lembra de apertar no like aqui embaixo se não faz isso no começo do vídeo. Enfim, eles realmente fazem uma lista dos jogadores com os quais tretaram durante a partida. E daí eles veem o game na perspectiva de todos os inimigos pelo modo replay do jogo. Principalmente aqueles que por ventura conseguiram eliminar eles. Dessa forma, é muito mais fácil de entender todas as partes do conflito. E isso vira uma bola de neve de aprendizados que não para de crescer. Então, não esqueça de fazer o VOD review diariamente. A verdadeira rotina perfeita. Com mapas de movimentação, HS e VODs, parece que o tempo já se esgota facilmente. Mas com certeza você sabe quantas horas tem livre para jogar no dia. Então é muito importante que divida as atividades necessárias para encaixar todas elas. Treinamento é sempre obrigatório. Principalmente aquele de mecânicas que ainda não se sente confortável. Então guarde um tempo só para isso. E não se esqueça que não importa o quão bom seja. Sempre precisa treinar e aquecer tua mira. Logo, tem que conseguir participar de brigas para melhorar tua fight. E também tem que jogar o Battle Royale normal. Dando ênfase ao competitivo e... O modo competitivo escondido. Eu dei esse nome para a dica porque a maior parte da comunidade nem sequer vai atrás desse tipo de partida. Mas com certeza todos os profissionais participam delas assiduamente. Tanto que quando um player vai mal no camp, os analistas falam que é porque ele nem estava grindando screens. Existem vários servidores do Discord que fazem partidas personalizadas que contam com o objetivo de simular ao máximo os torneios. E isso também acontece em lives e sites. Comece hoje mesmo a jogar as screens. Que é uma das melhores formas de evoluir rapidamente. A posição variável. Agora vamos falar de um aspecto que envolve mais o midgame e o final do jogo. Os pros estão sempre muito atentos aos seus arredores e procuram se posicionar em locais nos quais não fiquem no meio de dois ou mais times. E isso evita com que possam virar o foco do lobby. O que garante muito mais sobrevivência. Então da próxima vez que for fazer uma base em um jogo estacado, priorize localização nas quais não chame muita atenção dos times inimigos. Uma forma perfeita é usar coberturas naturais que excluam parte do lobby da equação. Sendo um exemplo os cantos das montanhas. Já que não tem como um time atirar em você se existe uma montanha entre vocês. O treinamento perfeito na arena. Quando você conseguir fazer essa dica, tenho certeza que começará a evoluir incrivelmente rápido. A arena é um modo de jogo no qual temos a instauração de pontos de divisão, a tarefa de ônibus e as recompensas por eliminações e colocações. Isso por si só faz com que vários players procurassem jogar de forma mais segura para evitar perder pontos. Mas sabia que não é bem assim que funciona o treinamento correto na arena? Em divisões mais altas você vai encarar os oponentes mais desafiadores. Você tem que aproveitar o tempo e brigar com eles para aprender o máximo possível. É bom então que sim, ajuste suas partidas e faça uma estratégia para pegar kills no começo do jogo. Rotacionar corretamente no mid e daí forçar tretas seguras no endgame. Mas novamente, esteja muito atento e não entenda mal o que eu estou falando. A ideia não é que saia atirando em tudo sem prestar atenção em nada. Você tem que jogar priorizando a sobrevivência enquanto busca pontos de eliminação. E não desista se por acaso acabar voltando para o lobby muito cedo. Já que a consistência é obrigatória. No Fortnite não existe jogador profissional sem treinamento. O game demanda muito grande para chegar no mais alto nível. E é claro que eu confio que você consiga ser um dos melhores do servidor. Principalmente se ir no link promocional da descrição. Fui!